Hoje, quinta-feira, solenidade de Corpus Christi, e iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. A solenidade de Corpus Christi é um momento especial. A Igreja tem dois dias para celebrar a instituição da Eucaristia e toda a realidade do dom que Deus nos deixou por meio do sacramento da Eucaristia. A quinta-feira santa, momento da instituição da Eucaristia, mas é um momento muito grave e solene, porque já no outro dia nós celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E na quinta-feira santa nós nos centramos muito mais na dimensão sacrifical, que Cristo deu sua vida. E em toda a celebração da missa nós fazemos este memorial da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na quinta-feira, só que agora da solenidade de Corpus Christi, nós nos centramos muito mais no dom, no dom do corpo de Cristo. Aquilo que nós chamamos na transubstanciação. Essa mudança do pão no corpo de Cristo e no vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste dia o salmo, é o salmo 115 e 116, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Nós poderíamos passar o dia todo aqui listando todas as coisas que Deus fez em nosso favor. Mas hoje é um dia especial de agradecer, de louvar, de glorificar, de adorar a Deus pelo dom do seu corpo e do seu sangue. Que foi deixado a nós como alimento. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, vive em mim e eu nele. E por isso, hoje a igreja toda celebra com grande alegria. Logo no início eu dizia que a quinta-feira santa é marcada por uma solenidade. Muito ligada a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, não conseguimos ainda expressar toda a nossa alegria pela presença do corpo de Cristo, que permanece no meio de nós, por meio do sacramento. Então a igreja, ao instituir a solenidade de corpos Cristo, também na quinta-feira, nos dá um dia alegre. Nos dá um dia onde nós podemos expressar toda a grandeza do sacramento da Eucaristia de forma solene, de forma alegre, de forma pública. É por isso que toda a tradição das procissões do Santíssimo Sacramento, do dia de corpos Cristo, para que expressemos de forma pública o nosso amor e a nossa adoração ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio salmista nos responde como devemos e como podemos agradecer por tudo bem que Deus fez por nós. Ele diz, eleva o cálice da minha salvação. Apontando que é, na celebração eucarística, é a forma mais perfeita que nós temos de render ação de graças, louvar e adorar a Deus. Renovando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Então que neste dia participemos com alegria, com louvor, com júbilo da Santa Missa. E expressemos todo o nosso louvor e adoração à presença real do corpo e o sangue de Cristo nas espécies do pão e do vinho. E assim concluímos rezando mais uma vez o Salmo 115, 116 que diz Amém.